Aí sim, rapaziada, se liga só na skin do Mussoumano no Minecraft. Pano na cabeça, bonézinho pra trás, óculos escuro, ok, Mussoumano style. Isso sim, não aquela skin padrão do Steve. Nossa, nada a ver, cara. Ah, e falando em skin, corre agora pra baixar as novas skins do meu jogo no estilo Minecraft, mano. Olha só esse capacete do Enderman. Tem também do Creeper, tem do Esqueleto, tem até Transporte, o Camelocraft e vários outros. Beleza, então, vamos começar uma aventura muito louca aqui no Minecraft. Vamos entrar nessa caverna aqui. O que será que tem aqui dentro? Prazer, eu sou o Steve, cheguei com verso profundo. Sou protagonista do jogo mais famoso do mundo. Aqui no Mine, tu não tem moral. Ganhou do Enderman, mas agora tu perde pro pau. Principal, principal? É sério? Não, não pode ser. Olha pra você, parece até um NPC. Eu sou campeão, cê é tipo aldeão. Figurante te derrota e nem preciso da espada de diamante. Mas eu que vou adiante, eu que venço essa treta. Eu te ganho na batalha, sem usar minha picareta. Tu é careta e agora perde o timing. Fala mal, mas por trás das câmeras também joga Mine. Ei, Steve tem razão, mas não é bem assim. Eu joguei Mine, mas só usando a minha skin. Enfim, coitado. Tá iludido, vê se pode. Tá perdido. Hoje em dia, nem comode. Tá sendo mais divertido. Acho que tu não conhece o meu clube. Meu jogo não é divertido. Então por que eu ainda domino o YouTube? Mundialmente conhecido. E sempre vai ser assim. Até no Mussoumano Game tem uma skin pra mim. É verdade, tem skin do Mine. É só ir lá jogar. O teu jogo pode ser famoso. Mas pelo menos o meu cê não tem que pagar. E tem mais qualidade, tem mais novidade. Eu pego o camelo e vou atrás de você. O teu jogo é de sobrevivência, mas na batalha não vai sobreviver. Sobrevivo, sempre vou ser atrativo. Você pode rimar mais, mas sou eu que tenho modo criativo. Se você tiver também, por favor ative. Nem o Enderman, nem o Creep, nem o Wither, nem o Mussoumano ganhar do Steve. Alô, Geleia. Parceiro, não fica bravo comigo. É que acabei de derrotar o teu jogo preferido. Enfim, tu perdeu pra mim sua rima. Não é inovadora. Olha pro lado, cuidado. Love é um musa de voadora. Toma! Rapaziadinha, eu batalhei contra 11 youtubers de Minecraft de uma vez só, mano. Se quiser assistir, é só clicar aqui em cima. E assista também aqui embaixo um filme irado do Minecraft, mano. Até daqui a pouco. Pum! Pum! Pum!